Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Gente, hoje eu trouxe pra vocês um vídeo sobre as minhas últimas comprinhas, o que eu andei aprontando nesses últimos tempos, tá bom? Vou trazer hoje um vídeo rapidinho aí pra vocês conferirem comigo, tá certo? Venham comigo. Meninas, e eu comprei pra mim esse protetor solar para os cabelos, que aqui agora na Europa começou o verão. E eu comprei esse daqui da Kiko, tá? Esse óleo proteção para os cabelos, super baratinho na promoção. Eu paguei só R$5,90, super barato da Kiko. Eu estou amando, certo? Também na Kiko comprei essa caneta de delinear, tá? Essa caneta aqui da Kiko, de delinear, ela tem duas partes. Aqui pra fazer o delineado. E aqui a gente faz assim, ó. Ele é super bom também pra fazer a base, né? Preta no olho, pra fazer aquele smoke kaya. Né? E foi super baratinho também. Vocês não imaginam quanto eu paguei nesse aqui, ó. Gente, super barato. Eu paguei R$2,90. R$2,90 nesse produto aqui da Kiko. Tá certo? Meninas. E eu também comprei uma paletinha aí, que eu estava de olho fazia muito tempo. Eu já tinha a Naked 2 e a Naked 3, a Matte e algumas da Urban Decade. Mas me faltava essa daqui, tá? A Naked Smoke. Urban Decade Smoke. Tá certo? Ainda não usei. Tá? Ó. Tá novinha, ainda tá no plástico, né? O pincel. Deixa eu ver aqui o pincel. O pincel também ainda tá na bolsinha. Tá certo? São cores... Tem algumas cores opacas e outras com cintilância, né? E eu tô louca pra provar. Ainda não usei essa paleta. Estou louca pra provar. Eu paguei nela R$65,00, tá certo? R$65,00 que dá em torno aí de... Não sei, beirão dos R$190,00 a R$200,00. Tá bom? Essa é a minha nova paletinha queridinha da Urban Decade. Que eu estou simplesmente encantada. Meninas. E quem me acompanhou aí no Instagram ou então viu meu último vídeo, um passeio de trem aí na Suíça Italiana, né? Eu fui passear com minhas amigas e fomos pra fazer shopping em um dos outlets muito conhecidos aqui da Suíça, de marcas famosérrimas, mas com preços bem pequenos. Tá certo? E eu vou mostrar pra vocês algumas das coisas que eu comprei pra mim. Tá bom? Aqui nessa bolsinha aqui da Pepe Jeans, tá? Eu comprei pra mim... Essa camisa aqui, essa baby look aqui, gente. Ela é da Ralph Lauren, tá? Né? Tipo assim, marinheiro. Eu acho ela super elegante, tá? E eu paguei nela R$ 39,90. R$ 39,90. Preço de outlet, tá, gente? Outlet vem de roupas que são de coleções passadas. Quer dizer que não é novidade, né? Também, na Pepe, comprei um vestido lindo, maravilhoso, que eu já estava de olho nele há muito tempo. Um vestido longo. Eu amo vestido longo pra usar assim no verão, gente. Ele é lindo. Ó, gente. Que coisa linda. Eu paguei também um precinho legal. Ele era R$ 150,00, o preço normal. E eu paguei... Eu paguei nele R$ 89,00. O preço dele era R$ 149,00. Eu paguei R$ 89,00, né? Então, vale muito a pena. Ele é da Pepe Jeans. Eu não sei se ela existe no Brasil. Mas é um vestido longo. Lindo, gente. Ó. Esses vestidos longos, assim, e bonitos no Brasil. Eu estava olhando, são caras. R$ 300,00, R$ 400,00 e por aí vai, né? Os impostos no Brasil. Infelizmente, sobe demais. Né? E também comprei pra mim na Guess, tá? Quem me conhece sabe que eu sou louca pela Guess, né? A mulher da Guess sou eu. Gente, eu comprei essa baby look também. Eu uso muito esses baby looks, assim, sabe? Eu gosto muito da Guess. Da Guess. Eu comprei ela. Gostei muito, assim, desse detalhe pra usar agora no verão. E ela foi super baratinha. Foi pela metade do preço também. Ela era quase a metade. 41%. Ela era 43% e eu comprei por 25%. Ela custava 43% e eu comprei por 25%. Maravilha. Maravilha, né, gente? Maravilha. E também comprei uma bolsa linda, linda, que eu estava apaixonada. Não sei se vocês conhecem essa marca. Ah! Claro, né? Da Ralph Lauren. Gente, essa bolsa é demais. Linda, 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 linda. Eu fiquei apaixonada. Já fazia tempo que eu queria uma bolsa dessa cor. Inclusive, quem viu a foto e o vídeo, eu já voltei das compras usando a bolsa, porque ela não cabia na minha maletinha. E pra não apertar ela, as meninas falaram, ai, Sandra, já usa? Já vai com ela pra casa, se joga. E eu fiz isso, né? Gente, e foi essa bolsa aqui, ó. Linda, da Ralph Lauren, tá? Que eu comprei lá na Imendris, no Outlet, lá da Ralph Lauren, da Polo, né? E ela era... Gente, essa bolsa, ela o preço normal, ela era R$499, preço normal. E eu paguei nela R$219, ó. Maravilha, super. Ó, gente, tem muito espaço aqui dentro, ó. Ó, tem muito espaço, tá? Tem espaço aqui também. Tá? Ainda tá com papel. Mas ela tem muito espaço. E ela é linda, ela é super elegante, né, ó. Ela é super elegante, tá? Essa foi que eu comprei também lá, né, nos Outlets, certo? Meninas, e pra fechar com chave de ouro o vídeo, eu deixei pra mostrar isso aqui por último, porque é uma coisa assim que faz pá, né? Maravilhoso. Gente, eu comprei esse daqui. Ó, da Dior. Veio da América pra mim, tá? Amiga minha aí trouxe. E, simplesmente demais, lançamento, novíssimo, da Dior, tá certo? Aqui ele é bem mais caro, mas lá foi um pouquinho menos caro, será que eu posso dizer assim? Não foi barato, lógico, né? Que é lançamento, é Dior. Mas, gente, olha isso. Por luxo. Ó, esse óculos. Ó, gente. Ó. Lindo, né? É, gente, é lindo ele. Eu sou simplesmente apaixonada por ele dar a nova coleção aqui da Dior. Ele é demais. Eu sou simplesmente apaixonada. E essas compras que eu fiz, assim, foram, não foi tudo de uma vez, né? Foi, os óculos já faz, foi final do mês passado, só que como eu não postei mais vídeo de compras, resolvi juntar agora e postar tudo, tá certo? E aí estão aí algumas coisinhas aí que eu comprei. Meninas, é isso aí. E se você gostou do vídeo, por favor, deixa um joinha, se inscreve no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau.